Aconteceram várias coisas impactantes nos últimos dias, por exemplo, a San Diego Comic Con ela foi cancelada, então a gente só vai ter uma edição no ano que vem, essa é a primeira vez que isso acontece em 50 anos, fora isso temos a Diamond com planos de retomar a distribuição de quadrinhos nos Estados Unidos a partir de maio, a partir do mês que vem, não se sabe ainda se é no meio, no fim, mas eles devem retomar. E tem o Bill Sinkiewicz postando fotos semi-nu com uma arma para uma referência de capa da Viúva Negra, o legal dessa foto é que agora eu posso admirar o Bill, não só pela sua arte, mas também por suas características físicas. Mas vamos para a principal notícia do dia desse programinha, dever anuncia dois lançamentos bombásticos ontem na live do Mundo Gonzo, o primeiro deles eu já tinha comentado aqui no canal no vídeo de lançamentos, então tu já deve estar por dentro, que é o The Bolge Fry Saga. Que é um quadrinho que o Alan Moore publicou lá nos anos 80, no auge dele, quando ele estava escrevendo V de Vingança, Miracleman, e é uma comédia de uma família disfuncional, que tem tipo vampiro, lobisomem. O legal dessa publicação é que não é muito comum a gente ver o Alan Moore escrevendo comédia, então deve ser bem interessante, e o ponto negativo, pelo menos do que eu li na biografia do Alan Moore, é que o quadrinho é um pouco difícil para quem não é da cultura inglesa. Ele tem muita referência, então acho que vai exigir um pouco da tradução e um pouco da adaptação por parte da Devir, mas eu estou muito curioso para ler isso, parece bem legal. E o segundo lançamento que eles anunciaram é algo que eu estava esperando há muito tempo, que é um quadrinho da Image chamado East of West. Ele é escrito pelo Jonathan Hickman, porque a Devir é meio que a casa do Jonathan Hickman, eles lançaram o Projeto Manhattan, lançaram o The Black Monday Murders, e agora o East of West, que eu acho que deve ser uma das séries mais longevas do Hickman, terminou, acho que foi no final do ano passado, na edição 45, e são 10 encadernados ao todo, então é algo bem longo. O parceiro dele aqui na HQ é o Nick Dragota, que é um cara que estava trabalhando com ele no Quarteto Fantástico, um pouquinho antes deles começarem esse quadrinho autoral. A primeira vez que eu li esse volume, a minha cabeça explodiu em tantos níveis que eu não consigo contar. Na trama, a gente tem um futuro pós-apocalíptico, na verdade, é o Hickman se desviando da história real. A Guerra Civil Norte-Americana terminou de um jeito diferente, e o país foi dividido em sete reinos. E é um quadrinho que vai rolar um pouco um Game of Thrones no meio, sabe? Cada um é responsável pela sua região, tem toda uma briga política, e no meio disso nós temos os quatro Cavaleiros do Apocalipse. E a Morte, a princípio ela foi sacaneada, né? A Morte é um pistoleiro, ao melhor estilo Clint Eastwood, como vocês estão vendo aqui, e a Morte, ela foi enganada no passado, e agora ela pretende se vingar, tanto dos Cavaleiros do Apocalipse, quanto dos donos de cada um dos reinos. Então é uma trama bem Western, assim, sabe? Ela começa, por exemplo, num saloon, que é cenário clássico do Western, né? Alguém indo lá pedir uma bebida, tem tiro, crueldade, é um acerto de contas, sabe? É a Morte perseguindo uma galera. A primeira pessoa que ela vai perseguir, por exemplo, é o presidente dos Estados Unidos, sabe? É o primeiro ponto em que ela vai. É uma leitura bem legal, porque basicamente tu tá acompanhando o fim do mundo. Eu li até o metade do terceiro encadernado, e o único defeito que eu tenho pra colocar nesse GB, é que às vezes ele é um pouco lento e político demais. Principalmente o terceiro volume. Os dois primeiros são um negócio insanamente empolgante. E acho que a única coisa que, se ele é legal da Devir fazer, era não publicar no... Eu não sei qual vai ser o formato, mas eles prometeram que tanto o Bo Refrais, quanto o Wist of Quest, saem no final do primeiro semestre, ou seja, nos próximos dois meses. Eu só gostaria que a Devir não publicasse dez volumes. Não sei também se é viável isso, mas seria legal se saísse naquelas edições Compendium, que aí sai tipo uns três encadernados por vez, e o quadrinho termina mais rápido, porque acaba sendo uma publicação meio longa. Mas enfim, se tu gosta de faroeste, pós-apocalipse e ficção histórica, tu vai adorar esse GB. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido legal e que tu tenha saído dele muito bem informado, tá? Tchau, tchau.